Chegou ao fim o relacionamento de Vivi e John Vlogs Oi, oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Isso mesmo que aconteceu, gente Pelo visto, chegou sim ao fim o relacionamento dos dois Não é a primeira vez que eles terminam, né? Aí muita gente comentando E oi, 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 vai e volta, né? Fica dando conta da sua vida, querida Então, gente, chegou ao fim o relacionamento deles, né? Os dois confirmaram, tá? Os dois confirmaram que chegou ao fim A Vivi, numa caixinha de perguntas Perguntaram se ela estava solteira, ela disse que sim E o... E o John, se eu não me engano, gente Porque eu não mandei aqui no celular pra eu ver Mas ele, se eu não me engano, vou deixar aqui na tela Ele colocou no Twitter, tô solteiro Então, gente, será por que o relacionamento deles dois Chegou ao fim novamente? A Vivi curtiu um comentário Dando a entender que o seu relacionamento com o John Acabou por conta de comentários da galera Na internet Que colocaram coisas na cabeça do John Levando em consideração que Vivi está na mansão de Natal Convivendo com várias pessoas Inclusive com uma amizade Que já teve um relacionamento Acredito que ciúmes tenha sido o motivo mesmo Então, pessoal, supostamente ali, né, o motivo do fim do relacionamento dos dois Teria sido por ciúmes Já que a Vivi está na mansão de Natal E tem ali uma amizade que ela já deu uns pega, né E o John pode ter ficado com ciúme Não gostado Não sabemos o que de fato aconteceu Mas o real é que sabemos que o relacionamento dos dois chegou ao fim mais uma vez Comenta aqui pra mim se vocês chipam ou não chipam eles dois juntos Porque eu quero muito saber Eu não acompanho eles nas redes sociais Mas como eu sei que muita gente acompanha E eu acredito que muita gente quer estar por dentro dos assuntos Então eu trouxe aqui pra vocês ficarem por dentro de tudo Não esqueça de comentar aqui e curtir esse vídeo, tá bom? O vídeo de hoje foi esse Mega beijo a todos Fiquem com Deus nos próximos vídeos Tchau, tchau!